Música Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez para a nossa série A Palavra de Deus no meu dia a dia é uma alegria realmente tê-lo aqui comigo para meditarmos junto a Palavra de Deus temos esses frutos da Palavra em nossa vida alimentar o nosso espírito pela Palavra de Deus e sermos a luz de Deus no mundo para os nossos irmãos, para os nossos familiares hoje nós vamos começar o capítulo 23 de Mateus então Mateus capítulo 23 versículos de 1 a 12 para que a gente possa ouvir atentamente para que o nosso coração esteja preparado com uma terra boa para receber a semente dessa Palavra passemos sobre nós o sinal da nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém peçamos as luzes do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ajude a ouvir com os ouvidos da fé a ouvir com os atentamente a Palavra do Senhor vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo da nossa mão enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse os mestres da lei os fariseus tem autoridade para interpretar a lei de Moisés por isso deveis fazer e observar tudo o que lhes diz mas não imiteis suas ações pois eles falam e não praticam amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo fazem todas as suas ações só para ser visto pelos outros eles usam faixas largas com trechos da escritura e testa nos braços e põe na roupa longas franjas gostam de um lugar de honra nos banquetes os primeiros lugares e nas sinagogas gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e ser chamados de mestre quanto a vós nunca vos deixei chamar de mestre pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos na terra não chameis a ninguém de pai pois um só é vosso pai aquele que estás no céu não deixeis que vos chamem de guias pois só um é vosso guia o Cristo pelo contrário o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado palavra na salvação as pessoas não precisam de ostentação mas precisam de ver justamente o sustento da nossa espiritualidade existe um mal que assola o coração de todo cristão não apenas dos padres e pregadores mas de todos os batizados qual de ser mestres da vida alheia conselheiros admiráveis especialistas em indicar atajos mas sem a ferramenta principal que é a conversão pessoal o testemunho de vida eu sei dizer para o outro o que ele deve fazer ou não mas muitas vezes não indico para o meu coração um caminho de conversão de mudança de vida não propõe a mim mesmo uma mudança radical uma tomada de atitude nós estamos falando do mal da incoerência exigentes e intransigentes com a vida do outro mas compladecentes e conviventes com o nosso próprio jeito de viver nós somos assim exigimos do outro o máximo de rigor a máxima exigência e já para nós a máxima misericórdia a máxima complacência somos todos hoje chamados a fazer um bom exame de consciência a partir dessas exortações do evangelho fazer para aparecer estampar a palavra de Deus nas roupas mas não no coração hábito de santo mas hábitos de pagão é o trocadilho aqui das palavras o gosto pelas honrarias humanas etc é preciso purificar fundo isso dentro de nós pois o que conta no final é a relação que nós vivemos com Deus por isso não ostente a sua espiritualidade a sua religiosidade mas sustente até o fim seja fiel e perseverante as pessoas não precisam de ostentação mas precisam de ver justamente o sustento da nossa espiritualidade da nossa religiosidade para que elas também creiam que Jesus Cristo é o Senhor sobre você sua casa seus amigos seus inimigos também sobre mim também minha casa meus amigos meus inimigos a benção de Deus todo poderoso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor o teu amor tocar em mim o teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim teu amor tocar em mim brisa suave brisa suave vento impetuoso chama que queima e purifica fogo que devora brisa suave vento impetuoso chama que queima e purifica fogo que fogo que renova fogo que renova como é bom sentir o teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim como é bom tocar em mim teu amor tocar em mim brisa suave brisa suave vento impetuoso chama que queima e purifica fogo que devora brisa suave brisa suave vento impetuoso chama que queima e purifica fogo que devora como é bom sentir o teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim teu amor tocar em mim o teu amor tocar em mim e amanhã o teu amor Studios